Você já imaginou ler um livro que foi escrito há mais de 2.500 anos atrás? Meu Deus do céu, que livro é esse, Jéssica? É esse mesmo que você já leu aí no título do vídeo, que é A Arte da Guerra. Ele foi escrito por um autor chinês, que é o Sun Tzu, e ele é um clássico que, sinceramente, todo mundo deveria ler. Ah, mas Jéssica, eu não quero entrar numa guerra, nós não estamos em batalha, Jéssica. Como assim? Por que você está falando para a gente aprender sobre guerrilhar, sobre uma guerra? Por que, simplesmente, meu caro e minha cara amiga, que a gente tem uma guerra que a gente vence todos os dias, uma batalha da nossa vida diária, onde a gente busca constantemente vencer, seja na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional. E, por ser um livro, assim, realmente que eu acho fantástico, eu vou dar de 5 estrelinhas, 5 estrelinhas. Porque, além de tudo, ele conseguiu se manter atual até os dias de hoje. E, apesar da gente não estar em uma guerra, né, entre nações, a gente consegue fazer uma analogia para a nossa vida e tirar muitos e muitos ensinamentos do que ele fala lá. E aí, eu te pergunto, qual que é o verdadeiro motivo da guerra? É isso mesmo, é a paz. A gente entra em guerra para poder conquistar a paz. Ou seja, buscar um equilíbrio na nossa vida. Buscar entrar, parar de conflitar ali, ó, questões que, às vezes, não se chocam, né, que não dão certo as duas caminharem juntas, para que uma possa vencer e possa, realmente, trazer uma paz para a gente. Mas, para isso, ele defende que a gente precisa, antes de mais nada, ter um autoconhecimento, saber exatamente quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Ah, e não só saber de mim, mas saber do meu inimigo. Quais são os pontos fracos e quais são os pontos fortes dele também. E só assim, só se conhecendo e conhecendo o inimigo, é que a gente consegue, sim, chegar a uma vitória. Mas, não só isso. A gente precisa saber qual batalha a gente deve lutar. Ou seja, também se sai vitorioso aquele que sabe escolher suas batalhas. E que aprende, realmente, quando deve lutar e quando não deve lutar. Até porque ele fala que, se for para você entrar em uma batalha, tem duas situações. Uma, se você não tiver como fugir dela. E a segunda, é se você souber que você vai ganhar. Como você ganha? Começando pelo planejamento e pela avaliação. E aí, ele cita cinco fatores para você poder planejar e avaliar, que são coisas que vão te ensinar sobre tudo o que você precisa para poder chegar na sua vitória. Quais são esses fatores? O caminho, o terreno, as estações, a liderança e a gestão. Você precisa fazer uma análise de todas elas. E aí, lá no livro, ele explica tudo como realmente deve ser para você conquistar a vitória. E, assim, você planejando e avaliando todas essas questões, você está o quê? Preparado para a batalha. E uma outra questão que é muito interessante que ele fala no livro, é que a gente deve estar preparado sempre para qualquer batalha que apareça, mesmo que a gente não espere por ela. E aí, eu fiquei refletindo sobre isso e tentei trazer também para o pouco que a gente está vivendo. A gente não esperava viver uma pandemia, mas aqui estamos nós, vivendo ela. E a gente deve, de alguma forma, aprender a passar por ela e vencê-la. E não só isso. Ele fala que a gente deve também se adaptar às circunstâncias que aparecem na nossa vida. E a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que aparecem. E não se engane, um problema, quando ele surge, pode ser que ele esteja disfarçado de uma oportunidade. Então, tente enxergar de uma outra maneira os problemas e as diversidades que vão surgindo na nossa vida, na sua vida, para que, realmente, a gente possa tentar enxergar uma possibilidade, uma oportunidade, por trás daquele problema. Como um exemplo para essa questão da p***, é essa questão da internet. Muitas e muitas pessoas viram que isso estava crescendo muito mais, acelerou, assim, drasticamente as pessoas, né, vindo trabalhar com a internet, trabalhando de casa. Então, às vezes, foi uma oportunidade disfarçada de um problema que as pessoas, algumas pessoas, conseguiram manejar, seguiram e, realmente, encontraram uma solução para o problema. E você? Você já leu esse livro? Me conta aí nos comentários e deixa um joinha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora lá! Se inscreve no canal, 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 se inscreve no canal